Pelo grupo A, hoje no Maracanã, o Vasco recebe o Santos e é o Peixe quem sai na frente. Escanteio da esquerda, a bola passa por toda a defesa do Vasco. Paulinho tá lá pra conferir. Santos 1 a 0. O Giovani faz um lançamento errado. A bola é do zagueiro Pedro Paulo do Santos, mas ele dá um presentaço. Bebeto não perdoa. Marca! Ainda no primeiro tempo, o Vasco vira o jogo. Luizinho toca pra Edmundo, que lança Bebeto. E o Vasco dá mole. Outro escanteio da esquerda, a bola passa de novo por toda a defesa. De novo, Paulinho tá lá pra mandar a bomba. É o empate do Santos, 2 a 2. Mas o Vasco tem Bebeto, ele recebe de Edmundo, domina, toca no cantinho do goleiro Sérgio. É o terceiro gol de Bebeto no jogo. Mas se o Vasco tem Bebeto, o Santos tem Paulinho. Cruzamento na esquerda, Guga ajeita de peito e Paulinho pega de prima. Golaço! Terceiro gol de Paulinho no jogo. O décimo segundo dele no campeonato. Ele agora é o vice-artilheiro. Ao lado de Chicão do Botafogo. Final no Maracanã. Jogão. Vasco 3, Santos também 3.